Oi pessoal, tudo bom? Sou a Dani Noce e mais uma vez estou aqui no Nhaque GNT para mostrar para vocês uma receita que está um arraso, gente! Um Buste de Noel de chocolate que está tão gostoso, tão delícia, sério, está muito maravilhoso. Já deixa seu like aqui embaixo porque esse bolo dá um trabalhinho, dá um trabalhinho, mas é tão gostoso que você não vai nem pensar nisso. Aproveita e se inscreve no canal para ver receitas deliciosas como essa. Vou começar o nosso rocambole ou o nosso Buste de Noel com o nosso ganache, porque o ganache precisa dar uma geladinha depois na geladeira quando ele estiver pronto. Então, primeira coisa, vou jogar dentro do liquidificador todo o meu chocolate picado e reservo ele ali. Dentro de uma panelinha eu vou esquentar o creme de leite fresco junto com o açúcar, misturando bem para não caramelizar o açúcar no fundo da panela. E assim que ele esquentar, você joga dentro do liquidificador e fecha a tampa. Aguarda ali uns 3 minutinhos para o chocolate derretendo e aí pode ligar o liquidificador para bater até ele ficar homogêneo. Com o liquidificador ainda batendo, você joga a manteiga ali dentro bem gelada e deixa bater até a manteiga se incorporar por inteiro dentro daquele nosso creme maravilhoso. Tira o seu creme do liquidificador, coloca dentro de uma tigela, cobre com plástico filme em contato e leva para a geladeira por 3 horas para ele ficar bem geladinho e delicioso. Agora, para a massa do meu rocambole, eu vou começar batendo as minhas claras. E aí, a hora que elas começarem a dar uma leve espumada, eu acrescento 1 terço do açúcar e continuo batendo. Ficou branca? Acrescento mais 1 terço do açúcar, batendo sem parar. E aí, por último, quando elas estiverem levemente brilhantes, eu acrescento o último terço e continuo batendo até que você veja que comece a formar umas ondinhas e as suas claras estejam bem brilhantes e bem branquinhas. Terminou de bater, você acrescenta as gemas uma a uma, batendo sempre até as gemas se misturarem. Na sequência, uma pitadinha de sal para realçar o sabor do nosso rocambole e o extrato de baunilha, que vai dar um sabor extra também. Por cima aí dessa nossa mistura, eu vou acrescentar os secos, que nada mais são do que farinha, cacau em pó e o bicarbonato de sódio, sempre peneirados para deixar essa massa mais fofinha. E vou misturar com o meu fuê delicadamente. Assim que eles estiverem misturados, você acrescenta o óleo bem até a massa ficar homogênea. Agora eu vou dividir em duas formas de 30 por 40, untadas com manteiga e já com papel manteiga no fundo também. Joga a sua massa lá em cima, espalha bem e leva para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente uns 7 minutos. Você vai ver que está pronto o seu rocambole quando você coloca a mão em cima e não gruda mais massa no seu dedo. Fica de olho, porque se você assar demais, essa massa fica ressecada e aí você não consegue montar o seu bucho de noel depois. Quando o bolo estiver pronto, você tira ele do forno e na sequência você já pega uma faca e passa em volta das suas formas, das duas. A gente precisa enrolar esse bolo ainda quente, então precisa ser bem rápido. Com ele ainda dentro da forma, você corta as bordas das duas formas, coisinha pouca, gente, mais ou menos assim, um meio centímetro só para igualar o bolo e corta o bolo ao meio também para a gente conseguir a altura do nosso rocambole. Cortou os bolos, agora você vai ter quatro fatias de rocambole. Você vai enrolar uma dentro da outra, então pega uma primeiro, enrola ela por completo. Na sequência, junta essa que está enrolada dentro da segunda, vai enrolando até o final, essas duas dentro da terceira, continua enrolando e a terceira na quarta, eles todos enroladinhos. Juntou ali as quatro massas, você espera esfriar para eles esfriarem naquele formato certinho que a gente precisa enrolar. E você pode manter o papel manteiga porque ele ajuda a deixar a nossa massa mais úmida e não ressecar enquanto o bolo esfria. Quando a sua massa estiver fria, o que você vai fazer? Você pega aquele rolinho lá do meio, aquele primeiro rocambole que você enrolou, abre em cima de uma tábua ou de uma forma, pega o seu ganache, faz uma camada leve de ganache em cima, não precisa encher, gente, bem pouquinho mesmo. Vem com a cereja picada jogando em cima ou pode ser outra fruta que você queira, que dê um sabor bem gostoso aí para o seu rocambole. Agora é super importante que esse primeiro rocambole, ele seja enrolado bem apertadinho. Então vai lá enrolando, enquanto você enrola apertado, você vai puxando ao mesmo tempo o papel manteiga e vai até o final. Pega a sua segunda massa, espalha de novo ali o ganache em cima, cerejinha lá gostosinha em volta ou a frutinha que você quiser. E agora que vem a dica que é o pulo do gato, gente. Tirou ali um pedacinho do papel manteiga que nem no outro rocambole que a gente fez. Pega o primeiro rocambole que a gente enrolou e aí você vai ver que sobra a pontinha do lado de fora desse rocambole. Você vai grudar certinho uma pontinha com a outra e vai ali ó, enrolando e puxando o seu papel manteiga. Você vai ver que vai grudar super fácil, vai tirando o papel manteiga até chegar lá no final. E aí você vai repetir o mesmo processo com a terceira massa, aquela que está no centro ainda. Ganache, cereja, enrolou um juntinho com o outro lá, aquela nossa dica maravilhosa. E por último, a última massa, enrola tudo de novo e está quase pronto esse rocambole. Agora, com o último papel manteiga, aquele que a gente tirou ali da quarta camada, você pega esse papel manteiga ali, enrola o nosso rocambole, pega um outro acetato, enrola também e puxa, gente. Puxa para amarrar e ele ficar todo juntinho. Com ele todo bem juntinho, você pega uma fita adesiva, passa ali em volta e leva para o congelador para ele gelar por completo. Saído do nosso congelador, esse nosso rocambole quase perfeito. Ainda no acetato, você vai colocar ele numa forminha já de servir, vai nivelar a parte de cima desse bolo, só para ela ficar bem retinha, as camadas ficarem lindas, aparecendo ali, todas redondinhas e maravilhosas. Tira ele do acetato, tira do papel manteiga, pega o restante daquele nosso ganache maravilhoso, denso, gostoso, cremoso que a gente fez, passa só em volta do bolo, não passa no topo, para a gente mostrar ali essas nossas camadas lindas que fizemos com tanto trabalho. Então, espatula em volta de todo o seu rocambole, pega um palito de dente e agora é trabalho de artista. Você vai ali, passando o seu palitinho, decorando o seu tronco, deixando ele bem bonito, bem jeitoso, maravilhoso para servir, todo mundo vai falar, oh, que lindo que ficou esse bucho de noel. Para terminar, você vai decorar com alguns suspiros, cacau em pó, também um pouquinho de açúcar impalpável fica bonito, pode colocar uma farinha de pistache para fingir que é um musgo, ou uma grama, cereja ou a frutinha que você usou. Vai decorando do jeito que você achar mais legal e que no final ele fique parecendo um tronquinho no meio de uma floresta incrível. E esse foi o meu bucho de noel com um bolinho delicioso, super molhadinho, ganache de chocolate com cereja picadinha. Espero que vocês tenham gostado, compartilha com quem você ama e com quem você quer comer esse bolo e comenta aqui embaixo com que frutinha você faria esse bucho de noel. Um beijo enorme para vocês e até a próxima receita. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho